Dia 25 de janeiro de 2006, algumas pessoas entram numa espécie de kitnet e descobrem algo terrível. O corpo de uma mulher em estado avançado de decomposição. A mulher era Joyce Vincent, de 38 anos. Mas qual é a sua história? Como foi que ela morreu e por que, depois de tanto tempo, ninguém percebeu que ela havia morrido? Hoje, Sexta do Medo, eu vou contar para vocês os detalhes deste caso, que deixou milhares de pessoas ao redor do mundo completamente chocados. Eu sou o Bira. Em janeiro de 2006, funcionários de uma associação de moradores do norte de Londres resolveram entrar em uma residência porque o aluguel não era pago há muito tempo. Ao adentrar a residência, eles encontraram, na poltrona, o corpo de Joyce, sentada em um canto da sala. Lá estava a televisão ligada no canal BBC 1. Ao lado do corpo, uma pilha de presentes de Natal, todos eles lacrados. Na pia da cozinha, havia uma louça amontoada, que parecia estar lá há muito tempo. Os alimentos da geladeira tinham data de vencimento para o ano de 2003. E o corpo da mulher estava em um estado tão avançado de decomposição, que só pôde ser identificado através de análise de seus dentes. Depois das análises, confirmaram que o corpo era de Joyce Carol Vincent. A descoberta do corpo de Joyce causou um verdadeiro alvoroço nas cidades de Londres. As manchetes dos jornais relataram o seguinte. Mulher morta no apartamento por três anos. Esqueleto de Joyce é encontrado no sofá com a televisão ainda ligada. As pessoas tinham encontrado o corpo da mulher. É, até aqui tudo bem. É algo que de vez em quando acontece. O problema é que ninguém sabia quem ela era. De que tinha morrido. E por que, em quase três anos, ninguém sentiu a sua falta. Havia muitas coisas a serem esclarecidas. Os comentários maldosos logo começaram a surgir. Muitos diziam que ninguém tinha sentido falta dela porque ela era viciada em drogas. Enquanto outras faziam comentários racistas em relação à cor da sua pele. Foi aí que Carol Morley, uma cineasta, leu sobre a história de Joyce. Ela ficou tão perplexa com o caso que resolveu criar um documentário chamado Dreams of a Life. Ou Sonhos de uma Vida em Tradução Livre. Até esse momento, tudo que Morley sabia sobre a vida de Joyce é que ela tinha 38 anos quando morreu. Que tinha nascido no oeste de Londres e que parte da sua família havia participado do inquérito. Ela então começou a investigar o caso de Joyce. Ela escreveu um artigo ao The Guardian, em outubro de 2011, onde revelou cada detalhe da sua investigação. Alguns dos relatos sobre Joyce diziam que ela estava noiva e que antes de ir morar na kitnet, ela estava em um refúgio para vítimas de violência doméstica. Morley então colocou anúncios em várias publicações e sites da internet, procurando mais informações sobre Joyce. Meses se passaram, depois que Morley procurou pistas em bibliotecas e escritórios de registro públicos, reunindo partes da história de Joyce, através de registros oficiais, localizando endereços e parentes. Ela localizou pessoas que conheciam Joyce, mas elas não quiseram falar sobre o caso. Foi aí que ela recebeu um e-mail de um homem chamado Martin Lister. Ele queria saber se aquela Joyce era a mesma que ele tinha conhecido há alguns anos. E depois de conversarem, eles confirmaram que se tratava da mesma pessoa. Lister ainda disse que a descrição que ele tinha visto de Joyce não correspondia com a mulher que ele conhecia, já que Joyce não bebia e não usava drogas. Mas o que mais o surpreendeu foi descobrir que ela estava morando em uma moradia social. Para a surpresa de Morley, Lister tinha sido namorado dela por três anos e disse que ela era uma pessoa muito legal, que gostava de bons restaurantes, gostava de se exercitar nos parques, de música clássica, e que de vez em quando ia até mesmo assistir ópera. Martin Lister também afirmou que a mãe dela tinha morrido quando ela tinha apenas 11 anos de idade, que ela tinha quatro irmãos e que não entendia como ela tinha ido parar em uma moradia social, já que Joyce costumava ter bons empregos. Morley também conseguiu localizar alguns dos ex-colegas de Joyce, que estariam dispostos a aparecer no documentário. Kim Bacon e Dan Roberts trabalharam com Joyce em um escritório de contabilidade e disseram que ela trabalhou na empresa por quatro anos e que tinha um emprego muito importante. Ela trabalhava no departamento de tesouraria da empresa. Seus colegas disseram que ficaram surpresos quando ela pediu para deixar o emprego no final de 2001. Segundo Kim, ninguém sabia ao certo porque ela ainda estava saindo do trabalho. Tudo o que sabia era que no período entre a saída do emprego e a sua morte, Joyce tinha ficado noiva de um homem e morado em um refúgio para vítimas de violência doméstica. Eles também disseram que a kitnet onde Joyce foi encontrada morta não se encaixava no seu estilo de vida. Ou seja, havia algo de muito errado. Mas ninguém tinha pistas do que poderia ser. Depois de um tempo, investigadores descobriram o real motivo pelo qual Joyce tinha deixado emprego na contabilidade. Os investigadores disseram que vários homens tentaram abusar sexualmente dela. E que esse talvez tenha sido um dos principais motivos que a levaram ao isolamento. Talvez, por causa desses acontecimentos, foi que ela procurou a kitnet para vítimas de violência doméstica. Além disso, surgiram também importantes revelações. Algumas das pessoas que fizeram contato com Morley disseram que o comportamento de Joyce tinha começado a mudar lentamente. Antes de desaparecer, ela procurava bem menos seus familiares e amigos. Sua família alegou que ela tinha se distanciado lentamente. Começando com coisas como não retornar uma ligação. Eles também disseram que ela começou a mudar de um lugar para o outro. Mal se acomodando antes de se mudar para um novo apartamento. Aparentemente, ela também passou de namorado para namorado. Mantendo ocultas pessoas que conhecia e omitindo o que estava acontecendo em sua vida. Depois que identificaram seu corpo, suas irmãs alegaram que tentaram localizá-la tempos antes de morrer. Contratando um investigador particular que conseguiu encontrar seu apartamento. Mas não conseguiu entrar em contato com Joyce. Mas do que foi que Joyce morreu? Não se sabe ao certo. Mas existem algumas pistas. Em novembro de 2003, Joyce foi até um hospital. Depois de vomitar sangue. O médico disse que ela tinha ulcera péptica. E ela teve que ficar no hospital por dois dias. Joyce também sofria de asma. Há um bom tempo. E segundo as autoridades responsáveis pelo caso, Joyce Carol Vincent morreu por consequências relacionadas à asma ou à úlcera. Eles acham que ela morreu cerca de um mês depois de ser internada. Apesar dos vizinhos não terem notado sua ausência, alguns deles reclamaram dos fortes odores que vinham do apartamento. Mas nunca iriam imaginar que havia uma pessoa morta no local. Eles achavam que o cheiro era do lixo que se acumulou no térreo. Mas e o tal noivo de Joyce? Será que ele não poderia saber do paradeiro da mulher? Infelizmente, nem Morley e nem as autoridades conseguiram encontrar e nem mesmo identificar o homem. Mais de dez anos depois, a história permanece um completo mistério. Apesar dos investigadores terem revirado o apartamento em busca de provas, eles nunca conseguiram encontrar nada, nada que explicasse o que estava acontecendo com Joyce. Para muitas pessoas, é muito confuso o fato de uma pessoa desaparecer e ninguém, ninguém, ter sentido falta dela por quase três anos. Qual é a verdadeira história de Joyce Vincent? Quem era o noivo? Não identificado dela? Talvez o seu caso nunca seja resolvido. Enquanto isso, seguimos lidando com hipóteses. Triste, não é? Muito triste morrer sozinha. Sem ninguém para socorrê-la em frente a um aparelho de TV ligado. É. Vamos nos interessar mais pelas pessoas. Pelas pessoas que nos cercam, pelo menos. Não acham? Tchau.